Gostaria de convidá-los a fazer uma grande viagem. Vocês gostam de viajar? Só que uma viagem para o mais complexo dos mundos, onde frequentemente nós criamos os problemas quando eles não existem e não somos treinados adequadamente a navegar nas mais sinuosas águas, as águas da emoção. Vamos falar sobre a escola da inteligência, a educação socioemocional e vamos falar também sobre a mente humana. Em primeiro lugar, eu pergunto, alguém aqui está estressado? Se estiver, você é normal. Infelizmente, a espécie humana, ela tomou o caminho errado. Nós somos a única espécie que pensa e tem consciência que pensa em meio a mais de 10 milhões de espécies, mas estamos numa fase de falência psíquica, falência emocional. Para vocês terem uma ideia, 50% das pessoas, de acordo com a Universidade de Michigan, ou seja, uma em cada duas pessoas, cedo ou tarde desenvolverá um transtorno psiquiátrico. Por favor, olhe para quem está do seu lado. Se não for você, vai ser ela. E eu espero que nenhum de vocês, e nem muito menos os seus filhos, que agora frequentarão o programa Escola da Inteligência, desenvolvam transtornos psíquicos, se utilizarem bem as ferramentas que nós trabalhamos. 80% dos jovens estão apresentando sintomas de timidez e insegurança. E mais de 90% deles estão apresentando sintomas de ansiedade e também sintomas psicosomáticos. Nós temos de nos perguntar, por que estamos diante da geração que mais tem oportunidade de viver o prazer, porque nunca a indústria do lazer foi tão poderosa, ela é 100 vezes mais poderosa, pelo menos, que a indústria do lazer dos romanos, que tinha o coliseu como seu ápice, independente das atrocidades cometidas naquela arena. Mas, infelizmente, nós estamos diante da geração mais triste de todos os tempos. 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, cedo ou tarde, desenvolverão um transtorno depressivo ou o último estágio da dor humana. E a minoria, provavelmente, nem 1% deve se tratar. E a minoria da minoria terá a felicidade de encontrar um bom profissional de saúde mental, um psiquiatra clínico e um psicólogo clínico, que não apenas, no caso dos psiquiatras, vão prescrever medicamentos, mas, em destaque, vai treinar o eu do paciente para ser autor da própria história. Portanto, estamos adoecendo coletivamente e quase nada estamos fazendo preventivamente. E o programa Escola da Inteligência, objetiva, entre as mais importantes teses, objetiva a prevenção de transtornos emocionais. Depressão, fobias, ansiedades, transtornos alimentares, como bulimia, anorexia, vigorexia e assim por diante. Mas não apenas isso. O programa Escola da Inteligência também objetiva o desenvolvimento das relações interpessoais. Vocês convivem bem com seus filhos? Constroem pontes adequadas com seu parceiro ou parceira? E como é que está a relação com os seus colegas de trabalho? Isso é muito importante. Infelizmente, nunca as relações também estiveram tão doentes. Nunca o ser humano teve tanta labilidade emocional. Pequenos problemas têm um impacto muito grande. Não sabe lidar com contrariedades, perdas e frustrações. Poderiam repetir comigo essa tese? Ninguém muda ninguém. Eu tenho o poder de piorar os outros. Mas não de mudá-los. Quem já tentou mudar uma pessoa teimosa aqui? Levante as mãos. Parabéns vocês a transformarem em super teimosos. A melhor maneira de você piorar um ser humano é você tentar mudá-lo, inclusive radicalmente. Elevando o tom de voz, pressionando, criticando, apontando falhas. Todas as vezes que nós atuamos dessa maneira, nós estimulamos um fenômeno inconsciente que nós não sabíamos que existia. Chamado fenômeno RAM. Registro automático da memória. Poderiam repetir? Registro. Esse fenômeno arquiva tudo o que você quer. Em destaque o que você não quer. Se você detesta alguém, sinto muito, ele vai dormir com você. E vai perturbar o seu sono. E estragar o seu apetite. Todas as ferramentas que nós, seres humanos, utilizamos ao longo da história para resolver os nossos problemas sociais e interpessoais, na verdade, pioraram esses problemas. Exclusão. Negação. Rejeição. Ódio. Raiva. Sentimento de vingança. Essas ferramentas que nós utilizamos estimulam o fenômeno RAM a arquivar experiências traumáticas que eu chamo de janela killer. Então, se alguém o ofendeu, se alguém o caluniou, o injuriou, e se você quiser baní-lo do teatro da sua vida, na verdade, ele vai ser arquivado no centro da memória como janela killer. E a janela killer, ou traumática, tem o poder de encarcerar o eu, estimulando-nos a ler e reler continuamente aquela janela, fazendo com que o personagem que nós queremos banir da nossa história se torne o ator principal do teatro da nossa mente. E nós não sabíamos disso, porque teorias brilhantes como a de Freud, a de Piaget, de Vigotsky, Arthur Schopenhauer, Kant, Hegel, Sartre, Merleau-Ponty, e tantas outras, não contemplaram, não estudaram essa área. Eles desenvolveram conhecimento importante para a evolução da personalidade, para o processo de aprendizado, para as relações sociopolíticas, políticas, mas não tiveram oportunidade de estudar a última fronteira da ciência, o mundo onde nascem os pensamentos, onde o eu se forma como gestor da mente humana. Por isso que não sabíamos que o banimento dos estímulos estressantes, na verdade, faz com que eles se sedimentam, levando-nos ao encarceramento psíquico. Com isso, eu quero dizer que o tempo da escravidão não terminou, mudou de endereço, como uma matéria que eu fiz, que deve sair na Veja, São Paulo. Os escravos do passado eram algemados por ferramentas, correntes de ferro. Hoje, nós temos escravos do território da emoção, algemados por arquivos que controlam de dentro para fora a nossa maneira de ser, pensar, se reinventar e superar. Portanto, queridos amigos, para construir relações interpessoais saudáveis, e a juventude mundial, ela está com um déficit enorme nessa área, não sabe lidar com perdas, contrariedades, dificuldades, crises, rejeições, sentimento de inferioridade, não sabe lidar sequer com uma frustração numa prova, quando ele estuda de maneira adequada, ou com uma humilhação pública, ou um desafio interpessoal. Enfim, os jovens na atualidade, crianças e adolescentes, estão despreparados para serem, seres humanos adultos, numa sociedade altamente complexa e exigente. Por isso que nós estamos assistindo, e os executivos estão percebendo isso, que há profissionais com 30 anos de idade, mas com uma idade emocional de 15 anos. Você não pode tocar neles. Há pessoas que não assumem sua responsabilidade, têm 40 anos de idade, tudo vai bem quando o céu é de brigadeiro. Mas, quando mudam as variáveis, diante de uma crise, uma necessidade cabal de uma entrega, de se reinventar para se adaptar aos novos problemas, essas pessoas não conseguem simplesmente dar o melhor de si. Elas querem que o mundo gravite na sua órbita, mas elas não dão o melhor do seu potencial para construir respostas inteligentes nas situações estressantes. Por isso, os executivos estão com dificuldades de formar líderes, porque os líderes não têm minimamente resiliência, capacidade em reinvenção, capacidade de superação dos cárceres interiores, capacidade de fazer da vida um oásis, mesmo quando o mundo desaba sobre si. O programa Escola da Inteligência, como contempla todos os aspectos da inteligência socioemocional, também não apenas atua prevenindo transtornos emocionais, como lhes disse, e desenvolvimento das relações interpessoais, mas também as funções não cognitivas mais importantes. Antes de falar das funções não cognitivas, deixe-me falar das funções cognitivas. Quais são? Quais são as funções cognitivas mais importantes? Memória, raciocínio, pensamento, a percepção. E as não cognitivas, que alicerçará a formação de mentes brilhantes ou mentes opacas, emoção saudável ou emoção doente. Pessoas que criam ou que abortam a sua criatividade. Seres humanos que transformam o caos em oportunidade criativa ou diante do caos, das crises, recolhem-se dentro de si mesmo e se tornam estéreis, não produzem reações inteligentes. As funções não cognitivas são fundamentais para um ser humano ser autor da sua própria história e elas, a partir de quatro anos de idade, são trabalhadas no programa Escola da Inteligência, que talvez seja o primeiro programa mundial nesse aspecto. É por isso que talvez há tantos países procurando-nos para desenvolver os projetos lá. Alemanha, Estados Unidos, China e assim por diante. Quais são as funções não cognitivas mais importantes que nós consideramos? Número um, pensar antes de reagir. Uma pessoa é tanto mais madura, não quanto mais reage, não quanto mais agride, não quanto mais é impulsiva, mas quanto mais pensa antes de reagir, quanto mais faz a oração dos sábios. Ou seja, diante das situações estressantes, ao invés de dar uma resposta impensada, ela se recolhe e se torna fiel à sua consciência. Quem não é fiel à sua consciência tem uma dívida impagável consigo mesmo. Toda vez que você estiver diante dos seus filhos, dos seus colegas de trabalho, dos seus alunos, do seu parceiro, você tem de desenvolver essa função não cognitiva. Se foi ofendido, criticado, rejeitado, a tua principal resposta é não dar resposta. A tua principal resposta é pensar antes de reagir, é fazer oração dos sábios e bombardear a sua mente com pergunta. Quem me ofendeu? Por que me ofendeu? Em que circunstâncias me ofendeu? Devo eu gravitar na órbita do meu ofensor? Quando eu recolho as armas, me interiorizo, eu então desenvolvo habilidade solene para não acidentar-me nas relações interpessoais e nem causar traumas nas pessoas que me rodeiam. Mas eu te pergunto, quem é especialista aqui em pensar antes de reagir? Quantas vezes nós machucamos as pessoas que nós mais amamos? Quantas vezes deveríamos abraçar mais e julgar menos? Quantas vezes deveríamos apostar mais e excluir menos? Mas não o fazemos. Lembre-se do maior educador da história. Certa vez, pegaram uma mulher em flagrante adultério, foi arrastada, esfolada até a sua sala de aula ao ar livre e perguntaram qual era o seu veredito. Que resposta ele deu? No mundo todo se sabe a segunda resposta. É inteligente. Quem não tem erros e falhas atira a primeira pedra. Mas a primeira resposta que ele deu foi escrever na areia. Porque ele não se submetia à ditadura da resposta. Ele pensava antes de reagir. Ele desenvolvia essa função não cognitiva. Ele bombardeava a sua memória com uma série de indagações para não ser escravo do que os outros pensam e falam de si e nem se obrigava a reagir conforme a opinião ou o controle dos outros. Impressionados com a sua atitude perguntaram a segunda vez mas estavam já eles fora das fronteiras das janelas killer. O silêncio dele impactou os agressores daquela mulher. Eles um pouco mais relaxados perguntaram qual o seu veredito. Aí sim como ele pensou antes de reagir numa resposta como eu disse no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional e como eu tenho falado para magistrados numa resposta ele conseguiu sintetizar o topo das ciências jurídicas da sociologia da psicologia. Ele disse ok podem cumprir a sentença porém antes tem a coragem de mudar a base do julgamento. tenha coragem de mapear a sua história tenha coragem de encontrar os seus fantasmas tenha coragem de ao invés de atirar pedras olhar para suas mazelas e misérias. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. E nós atiramos pedras? até profissionais de saúde mental quando estão no foco de tensão não são capazes de gerenciar sua ansiedade para dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Na sociedade moderna nós reagimos por uma função não cognitiva doente chamada estímulo-resposta fenômeno bateu-levou. eu reajo sem controle mínimo diante de um foco de tensão. Quantos professores no mundo todo quando vê um aluno tenso agressivo com conversas paralelas ao invés de mudar a política educacional ao invés de apontar falha e levar o seu aluno para dentro de uma janela killer porque entendam bem dois fenômenos entram em cena antes que o eu atue o eu é o líder para produzir pensamentos conscientes eu produzo ideias pensamentos reações de acordo com minha vontade consciente eu estou lendo minha memória em milésimos de segundos e construindo cadeias de pensamentos e transmitindo segundo a direção do eu como gestor da mente humana o eu então é o agente consciente mas não apenas o eu produz pensamentos há dois fenômenos que em milésimos de segundos atuam gatilho e janela da memória por exemplo quando uma pessoa tem claustrofobia o eu dela se programa eu não vou ter medo quando entrar dentro de um elevador porque o elevador é um meio de transporte um dos mais seguros que existe ela entra no elevador quando está lá o mínimo a mínima trepidação do elevador detona o gatilho primeiro fenômeno inconsciente abre uma janela que iria segundo fenômeno o volume de tensão da janela traumática bloqueia milhares de arquivos milhares de janelas com milhões de dados o eu não tem acesso num segundo momento no segundo ato do teatro mental naquele momento se fechou o circuito da memória e aquela pessoa tão inteligente reage como menino no sol do meio dia é o mesmo fenômeno que ocorria com aqueles homens quando queriam eliminar aquela mulher ele viu vir um adultério detonou o gatilho abriu uma janela killer sequestrou a liberdade criativa e só quando o maior educador da história falou quem não tem erros e falhas atira a primeira pedra eles saíram da fronteira da janela killer mapearam suas mazelas e misérias e aí sim pensaram antes de reagir mas iam detonar o julgamento iam destruí-la provavelmente destruí-lo e consequentemente causar atrocidades e esse fenômeno ocorre em todo o mundo a cada momento em nossa história nós fechamos o circuito detona-se o gatilho abre uma janela daquilo fechamos o circuito e o nosso eu deixa de ser autor da própria história somos vítimas dos nossos traumas das nossas fobias da nossa arrogância da nossa impulsividade por isso reitero até profissionais como de saúde mental médicos magistrados advogados brilhantes educadores podem cometer atrocidades no microcosmo da sala de casa e professores no microcosmo da sala de aula por isso ao invés de apontar a fala de alguém nós estamos suplicando em mais de 70 países que nós mudemos a política educacional uma pessoa complexa e difícil se você apontar falha ela vai ficar mais agressiva mais tensa ela vai se fechar o circuito da memória vai se fechar o eu dela vai deixar de ser homo sapiens naquele momento e se tornará homo bios instintivo animal então a melhor política educacional dentro da psicologia da escola da inteligência é você exaltar quem erra valorizar a primeira pessoa você tem capacidade você é inteligente eu aposto em você você pode corrigir o seu erro você pode reinventar a sua história você pode reescrever os capítulos mais importantes quando você dá chance então é muito mais fácil ela dar um salto quando não é possível obviamente você tem que tomar as atitudes adequadas mas há um potencial enorme dentro de cada ser humano que nós devemos trabalhar e se a pessoa tiver um eu minimamente maduro para reescrever a sua história ela tem grande chance de dar um salto sem precedente é por isso que depois de dois a três meses quando se aplica o programa escola da inteligência as crianças começam a falar para os seus pais papai você perdeu o autocontrole porque elas começam a entender que nos focos de atenção é muito importante pensar antes de reagir primeira função não cognitiva segunda função é muito importante o eu administrar os pensamentos terceira função não cognitiva é fundamental o eu proteger a emoção para causar menos acidente e para prevenir transtornos emocionais é muito importante também outra função não cognitiva expor e não impor as ideias expor de maneira clara mas nunca elevar o tom de voz pressionar caluniar intimidar muitos pais intimidam seus filhos quando eles erram eles querem corrigir comportamentos e não corrigir a capacidade de pensar um crime educacional por isso grande parte dos pais estão perdendo seus filhos na atualidade sejam sinceros eu quero falar de maneira aberta com vocês quem sente que as vezes perde o controle na relação com seus filhos é difícil educá-los levante as mãos seja honesto praticamente todos não é fácil educar na atualidade as crianças de sete anos de idade tem mais informações do que o imperador tinha num auge de Roma mais informações num dia uma criança registra na internet televisão games celulares mais informações do que o imperador romano registrava em um mês dominando o mundo e esse excesso de informações mais o excesso de atividade mais o excesso de celular mais o excesso de tv e assim por diante estimula não apenas o gatilho da memória e a janela da memória antes do eu mas estimula um outro fenômeno que nós não sabíamos que existia porque como eu disse os brilhantes teóricos não haviam estudado o processo de construção de pensamentos essa última fronteira da ciência e o eu como gestor da mente humana não sabia que havia um copiloto do eu na aeronave mental chamado autofluxo que lê a memória milhares de vezes sem autorização do próprio eu vocês nunca pararam para pensar como a nossa mente é altamente complexa nós não interrompemos a construção de pensamentos até a interrupção já é um pensamento é a consciência da interrupção nunca ficaram perplexos que nós criamos personagens ambientes circunstâncias que fazemos o velhor antes do tempo velamos os problemas ou ruminamos o passado nunca ficaram atônitos que quando você dorme você de fato teu corpo dormiu mas a tua mente não dormiu quantos personagens ambientes circunstâncias nos sonhos nós construímos e quem constrói não é numa direção lógica e consciente o eu não está presente de maneira diretiva crítica quem constrói o fenômeno do autofluxo que lê a memória milhares de vezes e tem uma capacidade plástica uma liberdade criativa sem precedente o homo sapiens é um ser muito mais complexo do que Freud imaginava Jung Adler Roger quando nós não temos problemas nós os criamos quando não tem nada nos perturbando nós criamos as nossas próprias turbulências os maiores inimigos não estão fora de nós estão dentro de nós vamos provar quem sofre por antecipação levante as mãos aqui eu tinha que perguntar quem não sofre por antecipação por que nós sofremos por antecipação porque na frente do eu o autofluxo vai lendo os arquivos e se ancora nas janelas traumáticas e ali desenvolve uma série de construções altamente sofisticadas queridos amigos nós podemos e devemos ser gestores da nossa mente que é uma função cognitiva vital para ter saúde emocional para ter uma mente brilhante criativa produtiva e proativa mas se o nosso eu não tiver consciência mínima dos atores coadjuvantes e inconscientes que estão nos bastidores da mente é muito fácil ser um escravo nas sociedades modernas é por isso como eu disse que 80% das crianças estão apresentando sintomas de timidez e insegurança na era da democracia parece que eles são tão soltos quando estão diante dos pais reivindicam falam são autoritários mas quando você os coloca numa situação nova eles se calam quando você pede para eles ligarem para alguém que não conhece trava a inteligência quando você pede proatividade falta coragem empreendedorismo por isso o programa escola da inteligência entra uma aula por semana na grade curricular para dar suporte para que essas crianças aprendam todas essas funções não cognitivas fundamentais para que o eu deles se torne autor da sua própria história e também por isso preocupado com os filhos da humanidade de todas as raças e culturas é que eu renunciei aos direitos autorais do programa escola da inteligência para que tenha um preço acessível para que os pais possam adquirir o programa para que não seja pesado para a escola como se fosse um preço de um sanduíche por mês ao passo que no nosso instituto custa dez vezes mais caro quando o aluno o frequenta nas nossas escolas chamadas escolas mentes que talvez seja a primeira escola de educação emocional e de qualidade de vida da atualidade então o programa entrando na grade curricular como nessa brilhante escola essa escola modelo entre a Senex do Brasil e também outras escolas o nosso sonho é que aqui se forme uma casta de jovens que tem um caso de amor com a sua qualidade de vida um caso de amor com a humanidade que liberte seu imaginário que desenvolva essas habilidades fundamentais para que eles tenham mais chances de serem proativos líderes empreendedores mentes livres com emoção saudável numa sociedade altamente estressante quem acha que um programa desse tipo é fundamental para os seus filhos levante as mãos levante bem as mãos professor Damival olha olha lá por favor novamente levante bem as mãos Adelar é isso mesmo gostaria que vocês se aplaudissem vocês entenderam parabéns nós estamos muito preocupados com o movimento da construção de pensamentos na atualidade no passado na medicina nós achávamos que o labor físico excessivo era um grande vilão da qualidade de vida hoje nós sabemos que o labor intelectual o trabalho intelectual exagerado e não gerenciado ele é o maior vilão da qualidade de vida em todos os aspectos seja para a saúde emocional seja para a sustentabilidade das relações interpessoais seja para as relações do trabalho para a criatividade para a capacidade para a capacidade das pessoas transformarem a sua atividade profissional no oasis num canteiro de soluções e de prazer pensar é bom pensar com consciência crítica é ótimo pensar demais é uma bomba contra a saúde psíquica e todas as outras consequências que eu falei sócio profissionais para vocês eu tive o privilégio de descobrir a síndrome do pensamento acelerado quem já ouviu falar sobre ela ótimo grande parte aqui privilégio de descobrir essa síndrome e a infelicidade de saber que grande parte da população mundial é acometida por ela e nós aceleramos o pensamento num nível tal que geramos sintomas proeminentes da síndrome do pensamento acelerado um desgaste que às vezes dez braçais não sofrem há pessoas carregando o seu corpo num mundo todo por exemplo dando conferência nos Estados Unidos para centenas de profissionais da minha área em aula de mestrado e doutorado eu perguntei para a plateia quem tem algum tipo de seguro claro nos Estados Unidos tem seguro até para acidente na calçada todo mundo levantou as mãos eu perguntei quem tem seguro emocional ninguém se arriscou a levantar as mãos nós não fazemos seguro emocional e não gerimos pensamentos e fiz um teste de qualidade de vida em relação a síndrome do pensamento acelerado qual o resultado tinha que internar quase todos em conferência para 50 empresas psicologicamente mais saudáveis do Brasil um teste de qualidade de vida mostrou que essas empresas tão saudáveis aparentemente quase todos deveriam ser internados diretores e gestores de recursos humanos e vocês passariam o teste sim ou não parabéns pela sinceridade como vocês foram honestos vão fazer um teste então aqui só vou dispensar os meus amigos que estão aqui na frente porque eles não precisam de psiquiatra até os psiquiatras estão precisando de psiquiatras hoje coisa o Adelar diz bom levante as mãos com honestidade só para vocês terem uma ideia do que está ocorrendo com a sua mente e para vocês terem uma ideia do que está ocorrendo com seus filhos eu vou às lágrimas ao falar sobre isso nós estamos destruindo a infância e adolescência dos jovens do mundo todo trabalho intelectual escravo a mente deles não para de pensar estão apresentando quase todos os sintomas que eu vou lhe dizer aqui quem é que acorda cansado levante bem as mãos por favor uma plateia de cansados olha tem uma loira ali uma mãe loira tão cansada que nem consegue levantar as mãos direito levantou precisa segurar apoiado pelo outro braço dores de cabeça levante as mãos dores musculares irritabilidade quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas acho que eu vou tomar um pouco de água aqui não é que elas são lentas é que vocês são rápidos demais os melhores profissionais estão tem pessoas que não conseguiram abaixar as mãos ainda os melhores profissionais da atualidade estão apresentando os mais altos índices da síndrome do pensamento acelerado os mais proeminentes sintomas a nossa mente está num ritmo tão alucinante que nós queremos que todo mundo siga esse ritmo então quando alguém não consegue dar resposta no nosso nível não consegue entender as coisas no nosso nível não consegue acompanhar o nosso raciocínio nós nos estressamos claro que se for uma pessoa lenta demais vai estressar uma pessoa rápida demais mas nós temos que entender cada pessoa tem seu ritmo tem sua gênese suas origens e tem seu modus operandi lembre-se ninguém muda temos o poder de se você quiser transformar uma pessoa lenta em super lenta tente mudá-la a fórceps a ferro e fogo não funciona porque planta janela janela e uma janela killer fecha o circuito da memória naquele momento ela deixa de pensar e reage sem pensar parabéns vocês entenderam uma última um último sintoma tem vários outros vou ficar só nesse levante as duas mãos se o tem quem tem déficit de memória ou esquecimento quem não levantou as mãos é porque se esqueceu de levantá-las estamos tão esquecidos na atualidade que às vezes esquecemos o nome dos colegas de trabalho e para não ficar chato damos gentil brasileiro qual o seu nome todo para saber o primeiro nome tem pessoas que esquecem-se aonde estacionar o carro quem já esqueceu onde estacionou o carro levante as mãos olha lá quase todo mundo aí alguns ficam tão preocupados e diz que eu no 190 aí vem o guarda faz o boletim de ocorrência de repente ergue os olhos e encontra o bendito carro para não ficar chato diz o ladrão teve compaixão de mim não procurem o seu médico para esse esquecimento corriqueiro sabe por quê? ele também está esquecido déficit de memória na atualidade déficit corriqueiro claro não vale se você esquecer o seu nome nem o nome do seu parceiro ou parceira mas déficit na atualidade normalmente reflete um cérebro esgotado pela hiperconstrução de pensamentos e o cérebro como percebe que o eu que deveria exercer a função não cognitiva de gestor da mente humana como ele não exerce essa função o cérebro desliga os arquivos apaga o acesso aos arquivos ou a janela da memória e nós esquecemos de milhares de pequenas coisas durante o dia portanto o déficit de memória não é um problema como se imagina embora tenha algumas consequências ele é uma proteção cerebral contra um eu que não assume o seu papel de líder do teatro da mente humana de ator principal de gestor psíquico o eu representa a vontade consciente o eu representa a consciência crítica a capacidade de escolha o eu que hoje nós advogamos não é o eu realizador de tarefa eu faço eu quero eu executo este eu que todos os dias nós empregamos numa frase ele é apequenado ele é imaturo ele não é um grande líder de si mesmo porque ele não tem consciência que ele deve dar um choque de lucidez em cada pensamento perturbador deve desacelerar os pensamentos deve contrapor-se impugnar-se contra as fantasias contra as preocupações ele deve proteger a emoção esse eu como não tem essa consciência mínima ele se torna como eu disse um executor de tarefas ele dirige o carro mas não entende nada do motor se tiver algum probleminha ele não consegue entender estou usando a metáfora do carro ele dirige a mente mas não entende nada dos seus traumas dos seus problemas dos seus conflitos ele nem sabe por exemplo que devemos dar um choque de lucidez em cada experiência fóbica fobia ou seja devemos conversar com os nossos fantasmas certa vez dando conferência na Romênia para meus leitores e para plateias diversas também como médicos professores lá inclusive eles estavam aplicando pais brilhantes professores fascinantes nas escolas fazendo até teatro de uma metáfora que eu falo no final do livro a Romênia tem a Transilvânia na Transilvânia tem o que? a lenda do Drácula não há vampiros fora de nós há pessoas que nos perturbam nos machucam mas há vampiros dentro de nós ou seja toda vez que nós sofremos por antecipação nós vampirizamos a nossa alegria nosso prazer toda vez que ruminamos o passado e desenvolvemos sentimento de culpa raiva vingança nós vampirizamos a nossa tranquilidade todas as vezes que nós nos tornamos máquinas de trabalhar e não contemplamos o belo não fazemos das pequenas coisas um espetáculo aos olhos nós vampirizamos o prazer de viver há muitos fantasmas que o Homo Sapiens cria ao longo da sua trajetória e é quase que surpreendente que nós não fazemos a higiene mental nós não conversamos não desenvolvemos um autodiálogo com esses fantasmas com essas fobias com esses traumas com esses conflitos e deveríamos fazer e nós estamos ensinando as crianças os seus filhos os seus alunos por isso que eu creio que vai começar a ocorrer algo aqui nessa escola muitos pais vão trazer filhos de outras escolas para cá porque aqui um dia dois dias uma semana um mês que se tem escola de inteligência pode-se dar ferramentas fundamentais que mudam uma história de vida que pode inclusive prevenir suicídios vocês nem imaginam o que acontece quando as crianças entendem minimamente essas ferramentas por exemplo os seus filhos vão aprender a técnica do DCD repitam comigo duvidar criticar e determinar a dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia a crítica é o princípio da sabedoria na psicologia e a determinação estratégica é o princípio da sabedoria na área de recursos humanos todos os dias uma criança um adolescente um adulto alguém da melhor idade ou terceira idade deveria fazer higiene mental através da técnica do DCD duvidar do que? de tudo aquilo que me controla e é doente duvidar das falsas crenças que eu não consigo que eu não sou bonito que eu não sou inteligente que eu não consigo encantar as pessoas e não consigo me reinventar para superar os meus problemas quantas falsas crenças nós temos? muitas muitas falsas crenças todas as vezes que uma que uma pessoa tem uma fobia por exemplo uma fobia social medo de falar em público é uma falsa crença quando ela vai começar a falar ela tem tacardia porque entra numa janela killer ela trava a memória porque fechou o circuito a janela killer sequestrou o eu ela não consegue fluir o raciocínio desenvolver debate ideia segurança capacidade de pensamento esquemático a fobia social se tornou uma falsa crença e ela não consegue ter liberdade criativa e ela registrou novamente aquela experiência traumática expandindo a janela killer tornando um núcleo doente de habitação do eu e assim esse trauma ele é retroalimentado e se o eu não aprender a duvidar dele eu duvido no silêncio da mente eu duvido que não falaria as minhas ideias com segurança eu duvido que não serei seguro eu duvido que não seria autor da minha história eu critico a minha insegurança eu critico o medo que eu tenho do que os outros pensam e falam de mim eu critico a minha necessidade ansiosa de vender minha paz em função da opinião dos outros eu determino estrategicamente ser forte seguro protagonista da minha própria história quando todos os dias uma criança um adolescente um adulto faz-se a higiene mental no silêncio da mente sem ninguém estar vendo com a sua própria capacidade com a sua própria cultura mesmo com limitações cada vez que intervém não precisa sem não precisa nem obedecer a sequência desceder duvidar criticar e determinar registra uma janela light saudável que ilumina o eu liberto o eu traz segurança criatividade ousadia aí vai se reeditando as janelas killer e formando novos bairros no teatro da personalidade é revolucionário mas aonde em que escola se ensina isso em que faculdade de psicologia os alunos são treinados equipados educados para prevenir transtornos emocionais em que escola americana se estuda as ferramentas básicas para o eu ser autor da própria história em que escola inglesa chinesa na Ásia não se ensina nós estamos no tempo da pedra com respeito a prevenção de transtornos emocionais com respeito ao eu ser autor da própria história com respeito ao eu reeditar o filme do inconsciente com respeito ao eu dar um choque de lucidez nos fantasmas mentais DCD a cada quanto tempo nós fazemos a higiene bucal a cada 4 a 6 horas e a higiene corporal a cada 24 horas claro tem gente que demora 2 a 3 dias para tomar banho na Europa tem casos de uma semana mas em média a cada 24 horas e eu já tive pacientes ao longo de mais de 20 mil sessões de psicoterapia e consultas psiquiatras psiquiátricas que tomavam 40 banhos por dia entrava no banho agora vocês já sabem o mecanismo básico entrava no banho lavava-se quando ia se enxugar detonava o primeiro fenômeno gatilho da memória abria uma janela fechava o circuito da memória ela sentia-se suja e o eu era escravo ela voltava para o ritual por isso o transtorno obsessivo ritualístico ou compulsivo transtorno obsessivo compulsivo agora vocês entendem porque milhões de pessoas adoecem o eu não consegue quebrar esse ciclo e é fundamental em que escola se ensina tudo isso agora nessa escola nessa máquina escola você necessita que em Uberaba os seus alunos vão aprender o que eu não tive oportunidade de aprender o que vocês não tiveram oportunidade de aprender quando eu tinha 5 anos de idade a minha mãe que é o exemplo de doçura e generosidade e pessoas doces e generosas também causam traumas morreu um canário o canário era meu e ela querendo atribuir responsabilidade falou que o canário morreu por minha causa janela killer aí aumentou a janela killer e morreu de fome porque você não tratou dele aí aquela janela killer não era uma janela traumática comum janela killer duplo P duplo poder poder de encarcerar o eu e poder de levar o agente a pensar e repensar continuamente eu deitava na cama e ficava pensando no canário pouco a pouco morrendo de fome por minha causa eu desenvolvi uma hipersensibilidade uma preocupação excessiva com a dor dos outros e que me levou a um estado de angústia muito intenso que eu tive que reciclar para não desenvolver uma grave depressão por isso que uma pessoa hipersensível costuma ser ótima ótima para os outros mas não para si não consegue proteger a sua emoção é por isso que é tão fácil adoecer e normalmente quem tem mais sintomas da síndrome do pensamento acelerado como vocês estão tendo muitos sintomas são pessoas ótimas para a sociedade mas não para é um carrasco de si mesmo excelentes profissionais são ótimos para instituições mas são algozes de si mesmo agora crianças e adolescentes tem a oportunidade de aprender a inteligência socioemocional poderia repetir inteligência socioemocional que ao lado do aprendizado de matemática química física biologia geografia notório usando a inteligência socioemocional dá-se um upgrade inclusive nas funções cognitivas no aprendizado de matemática nós não ensinamos matemática mas as crianças que fazem a escola da inteligência aprendem mais matemática que a média porque você resgata a autoestima a autoconfiança descaracteriza as falsas crenças não é isso professor Adelar você que é um ilustre mestre nessa área nós libertamos o imaginário estimulamos o ser humano a ser autor da própria história melhora a concentração o rendimento intelectual a capacidade as ferramentas cognitivas o potencial desses alunos para construir novas ideias portanto é uma grande notícias mas sinceramente não é o que tem ocorrido na atualidade se vocês estão com todos os sintomas da síndrome SPA imagina os seus filhos quem já ouviu essa história crianças e adolescentes cinco minutos sem atividades eles reclamam não tem nada para fazer quem já ouviu essa frase levante as mãos quase todos praticamente porque eles não sabem ficar diante de si eles não sabem ficar sós eles não sabem ter um eu autor da própria história eles não sabem o que fazer com a solidão a solidão que é tão importante para um escritor tão importante para um artista para um pensador para um executivo para um profissional liberal para um brilhante pai que quer corrigir rotas a solidão criativa que é aquele momento que você se interioriza para produzir mais para ir mais longe para encontrar respostas nunca antes produzidas é um caos para esses jovens sinceramente a espécie humana já está comprometida a próxima geração não vai dar conta do recado dos graves problemas ligados a crescimento global competição predatória escassez de alimento insegurança hídrica e assim por diante a juventude mundial não está sendo preparada para os problemas gravíssimos que nós preparamos para eles uma armadilha sem precedentes por isso escrevi livros como Petros Logos quem já leu Petros Logos aqui eu tenho um jovem que já leu Petros Logos eu gostaria que vocês lessem e dessem para os seus filhos lerem ele falou que amou o livro Petros Logos fala sobre o futuro da humanidade é um Harry Potter inteligente Harry Potter é uma saga interessante porque mostra fantasia mas faltou doses de inteligência socioemocional para ao invés de usar uma avaria usar os recursos que estão dentro do ser humano para que ele possa não ter medo dos medos enfrentar suas angústias seus conflitos e escrever capítulos nobres nos momentos mais difíceis da nossa história inclusive dar um choque de lucidez nos fantasmas chamado medo há muitos tipos de medo quais medos você conhece quais fobias falam para mim fala em alto quem quer se manifestar medo do que? medo de tudo é o medo genérico medo do medo o que mais? medo de cachorro o cachorro é o melhor amigo do homem mas quando nós criamos um monstro em relação a esse animal ele se torna o pior inimigo do homem medo do que? medo do escuro medo da esposa tem homem tem medo da esposa medo da esposa medo do cartão de crédito dos dois as mulheres estão dominando o mundo sem elas nossos céus não teriam estrelas e nossas manhãs não teriam orvalhos obrigado por vocês existirem mas 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 inventaram o cartão de crédito e os shoppings brincadeira a parte tem que tomar cuidado porque projetar no consumo a livre da ansiedade é plantar ou arquivar mais janelas killer que gera sentimento de culpa que aumenta os dívidos de satisfação e gera mais compra e é uma teia uma escalada sem fim medo mais do que? medo de barata entra uma barata dentro de casa quem vê primeiro? quem vê primeiro? homem ou mulher? preconceito diz que as mulheres representam o sexo frágil mas na verdade eu estou convicto pelo menos estou convicto como pesquisador da área que as mulheres representam o sexo forte elas amam mais se entregam mais se doam mais são mais éticas dirigem melhor os seus carros mas por estarem no fronte da batalha são mais facilmente alvejadas claro que há exceções há homens que também se doam nesse nível mas as mulheres tem de tem tendência a ter mais transtornos emocionais catalogados pela psiquiatria devido a essa entrega absoluta mas vamos colocar a mulher como tendo fobia de barata entrou a barata na sala de casa o marido está assistindo um filme de Hollywood e uma criança de 3, 4 anos brincando ela dá um grito estridente que quase mata de infarto o marido ele entra numa janela killer duplo poder de encarcerar ele não raciocina não sabe se está tendo um ataque terrorista ou um terremoto depois de um minuto ele vê a esposa gritando mata aquela bandida mas só tem um bandido aonde? na televisão e aquele homem há muito tempo não acerta o alvo de nada mas pega o seu sapato e com a maior fé do mundo atira na barata ela se desvia e ele aumenta a tensão atira outra barata atira outro sapato ela se desvia claro a barata tem mais qualidade de vida que ele faz exercício todos os dias enquanto ele reclama da vida do trabalho das dificuldades e ele começa a tirar objetos e não acerta o alvo aí a esposa lhe dá o golpe fatal você não resolve nada nessa casa aquele homem começa a entrar nos porões killer vocês já viram um homem correndo atrás de uma barata que coisa mais ridícula quando a esposa lhe dá um golpe fatal matar aquela barata é uma questão de vida ou morte ele sai pulando em cima dela é um desespero depois de 10 minutos a barata morreu morreu de estresse cuidado estresse pode levar de infarto a câncer estamos preocupadíssimos com o alto ente de explosão de câncer quando me formei na faculdade de medicina uma em 20 pessoas o desenvolviam e nós esperávamos que controlando o tabagismo alcoolismo pesticidas poluição ambiental sobrariam os fatores endógenos ou mais eles e o número cairia iríamos para 1 para 50 1 para 100 e eu trabalho com alguns colegas com pesquisa inclusive ligada a Harvard de prevenção de câncer vou monitorando orientando a parte psicológica sabe quanto nós estamos hoje 1 para 4 1 para 5 há uma explosão do índice de câncer há uma explosão de adoecimento psíquico suicídio a cada 4 segundos uma pessoa tenta o suicídio na terra a cada 40 segundos uma pessoa consegue morrer pelas próprias mãos e nenhuma delas quer se matar quer matar a dor a angústia mas o eu não tem ferramentas não sabem como fazer para proteger a emoção e gerenciar pensamentos não conhece minimamente a técnica do DCD tão fácil queridos amigos lembre-se que eu disse a cada 24 horas em média fazemos a higiene corpórea sabe quanto tempo nós temos para fazer higiene mental você produzir um pensamento perturbador um sentimento de culpa uma reação fóbica no máximo 5 segundos se não o fenômeno RAM registra e tudo que está registrado não pode ser deletado por isso nós temos que nos recolher e discordar confrontar e impugnar mas não aprendemos isso bom aquela barata morreu aí a mulher olha para o seu marido e nunca o viu tão lindo desde a época da lua de mel ela desce do estofado ele meio sem jeito recebe ela e ela lhe diz você é meu herói e ele fala pode contar comigo que eu sempre te protegerei e dá-lhe um beijo hollywoodiano moral da história e eles foram felizes para sempre até que outra barata aparecesse no ambiente outro estímulo estressante de qualquer ordem que tira o ponto de equilíbrio do casal vocês conhecem casais que brigam a vida toda e não se separam quase todos nós conhecemos não apenas drogas viciam comportamentos viciam atritos viciam vira um inferno emocional a relação de pais e filhos que deveria ser calma branda quando um pai vê um filho errar ele deveria falar filho eu aposto em você elogiar o filho para depois criticar primeiro abrir a fronteira da janela killer para depois falar da falha e nós fazemos o contrário no mundo todo erramos traumatizamos mesmo tentando acertar não os pais não fazem isso humilham criticam apontam o erro compare até sentenciam você não tem jeito professores também no microcoso na sala de aula bom mas nós temos que mudar o status quo das relações interpessoais por isso que 80% dos casais perde o seu romance nos primeiros 10 anos mesmo que mesmo que eles não se separaram perder o prelúdio o afeto a aposta o carinho eles não dão mais risada das suas tolices não brincam mais leva a vida a ferro e fogo fazem da sua história uma fonte de atritos pais e filhos parceiros e parceiras colegas de trabalho vivem pelo fenômeno bateu levou escravos da síndrome do circuito fechado da memória uma outra síndrome que eu descobri e que infelizmente detectei que está na base dos gravíssimos problemas da nossa espécie seja promovendo guerras discriminação traumas enormes sejam na relação interpessoal entre pais e filhos professores e alunos e assim por diante os micro traumas das relações tão próximas e tão cotidianas nós precisamos entender entender que o nosso eu tem de proteger a emoção e gerenciar pensamentos mas nós não fazemos porque vivemos uma sociedade superficializante nós voltamos nossa mente para o mundo de fora mas não voltamos para o mundo de dentro conhecemos o pequeno átomo e o imenso espaço até planetas que nós nunca pisaremos mas não conhecemos o planeta psíquico nem entendemos como reeditar as janelas da memória por exemplo aquele pai que deu escândalo diante da mãe perante uma pequena barata arquivou naquela criança de 3, 4 anos uma imagem super dimensionada aquele inseto nunca mais terá alguns centímetros a partir de agora ele será um dinossauro a partir de agora será um monstro vai gerar uma reação fóbica desproporcional por isso é tão fácil traumatizar mais do que nós imaginávamos nas décadas passadas e não precisa como Freud imaginava ter traumas nos primeiros 7 anos para desenvolver doenças no futuro hoje estamos claros mesmo com uma infância feliz uma adolescência saudável quando uma pessoa passa por crises perdas frustrações pressões no trabalho e não protege a sua emoção ela pode adoecer quais são as ferramentas que nós utilizamos para proteger a emoção número 1 não ser um agiota da emoção agiota da emoção é semelhante como um agiota financeiro um agiota financeiro empresta e cobra juros caros ou baratos caros o agiota da emoção são os pais que se doam os maridos e esposas que se doam os professores que se doam os irmãos que se doam mas cobram caro a fatura quem cobra demais dos outros levante as mãos muita gente quando nós cobramos demais sem perceber nós plantamos janelas traumáticas que dificulta o eu ser autor da própria história quem cobra demais de si levante as mãos os melhores profissionais cobram demais de si quem cobra demais de si aumenta os níveis de exigência em três áreas para ser feliz realizado e relaxado isso é muito sério é por isso que celebridades pessoas que tiveram sucesso financeiro são multimilionárias sucesso intelectual são doutores pós-doctor pessoas brilhantes mas são miseráveis com as suas posições miseráveis morando em palácios miseráveis com seus títulos acadêmicos vivem de migalhas de prazer mesmo sendo celebridades uma pessoa feliz é uma pessoa que aprende a proteger a emoção a felicidade não é um dom genético e nem privilégio de uma casta ou de pessoas abastadas a felicidade é em especial um dom das pessoas que intuitivamente ou sistematicamente como nós ensinamos no programa escola da inteligência operam ferramentas notáveis não cobrar excessivamente de si e nem cobrar dos outros número 3 entender que por detrás de uma pessoa que fere a uma pessoa ferida ninguém te machuca se primeiramente não for machucado quando você dá descontos você pode não mudar o outro mas você se recicla a vida fica mais suave caso contrário conviver com uma pessoa é mais estressante do que conviver com milhares de animais cedo ou tarde haverá frustrações decepções na relação com essa pessoa você será frustrado e você também frustrará não há pessoas perfeitas então a tolerância é um fator fundamental para a proteção emocional mas estamos vivendo numa era da intolerância crianças e adolescentes que deveriam ser tão tolerantes eles não suportam minimamente ser chamados a atenção não suportam um não não suportam uma perda não sabem o que fazer com as suas lágrimas serão adultos despreparados completamente para os desafios da vida uma outra ferramenta importante para proteger a emoção saber que os fortes perdoam os farcos excluem e o perdão não é um ato heróico o perdão é um ato nobre da inteligência não é a questão de perdoar por perdoar eu só perdoa quem eu compreendo compreender que por estar por detrás da cortina de quem fere quem me ofendeu porque me ofendeu que história ele teve esse exercício intelectual me protege porque eu acabo não vendendo a minha paz em função do outro e essa é uma outra ferramenta para proteger a emoção não compre aquilo que não te pertence não compre não compre as ofensas que você não causou não compre as injustiças que você não produziu não compre os conflitos que você não cultivou não compre a arrogância das pessoas ainda que foram dirigidas a você não compre a calúnia das pessoas as decepções das pessoas ainda que tenha você como alvo não cumpre o teu eu não precisa pagar caro por aquilo que você não gerou mas sinceramente a nossa espécie está doente no mundo todo um pequeno olhar atravessado estraga o dia uma crítica é capaz de estragar semana um mês uma traição estraga destrói uma vida não cumpre o eu tem de ser um bom gestor emocional mas infelizmente ele não é olha os ciúmes quantos casais sofrem ataques de ciúmes estou escrevendo um livro ciúmes o medo da perda acelera a perda toda pessoa que vive é vítima dos ciúmes se apequenou já perdeu perdeu a autoestima a segurança a suavidade da vida toda pessoa que tem ciúmes excessivos se apequenou ela distanciou de si mesmo deixou de ter um caso de amor consigo para comprar o comportamento dos outros viver em função do outro sem saber que quando nós cobramos atenção quando tentamos controlar os outros no fundo nós perdemos o autocontrole nós vendemos a nossa paz por um preço vil se isso acontece conosco imagine com essa juventude vocês sabiam que os jovens são altamente ciumentos sabiam que eles são inseguros porque todos os dias se conectam com o celular e quando mandam mensagem que os seus amigos não curtem eles se estressam registra a janela killer aos poucos vão tendo uma necessidade neurótica de retorno eles são são felizes quando tem muito retorno e desenham dentro de si uma necessidade ansiosa de que o mundo gravite na sua órbita eu tenho denunciado isso em tantos países e mostrado que nós temos que cuidar da juventude mundial as pessoas as crianças e adolescentes precisam ser autônomas o sonho de Paulo Freire precisam ter o deleite do prazer de aprender o sonho de Platão precisam ter um ego lúcido e crítico o sonho de Freud precisam ser livres ter o direito de escolher como Jean Paul Sartre imaginava precisam ser autores da sua própria história como é desenhado na teoria da inteligência multifocal que eu desenvolvi e falo isso com muita com muita humildade portanto queridos amigos proteger a emoção é fundamental não adianta ter seguro de vida seguro de carro e seguro empresarial eu já vi como eu disse muitos miseráveis morando em palácios porque acertaram no trivial e erraram no essencial e para encerrar a minha conferência eu quero falar um pouquinho em destaque com as mulheres e o que eu vou falar com as mulheres serve para com os homens algo que tem solapado vocês mulheres e principalmente as crianças e adolescentes meninos e meninas autoestima e autoimagem quando nós assistimos as novelas assistimos os filmes os comerciais de tv e as propagandas da moda na tv e no cinema os atores e atrizes principais são cheinhos ou são magrinhos já viram um casal de cheinhos fazendo um romance só comédia só comédia se tem gordinhos é comédia isso entra no inconsciente coletivo fenômeno que registra fenômeno registro automático da memória shrek é comédia os meus livros vão se tornar filmes daqui por diante provavelmente o vendedor de sonhos vai ser filmado no meio do ano quem sabe no final do ano ou no começo do ano que vem ele estará nas telas bem como o futuro da humanidade o felicidade roubada em sequência mas o cinema discrimina as mulheres você quando vê alguém vendendo joias ou vendendo um perfume ou vendendo um celular nas revistas são modelos magérrimos esqualidas desnutridas e as vezes doentes pelos padrões da medicina o fenômeno Han então estabelece um padrão tirânico de beleza aí você coloca as mulheres diante do seu pior inimigo eu nem perguntei qual é e já me responderam qual é espelho depois de milhares de imagens no inconsciente coletivo vem a pergunta fatal espelho sejam honestas existe alguém com mais defeito do que do que eu forma-se um padrão tirânico onde se valoriza os defeitos e não a qualidade e beleza está nos olhos de quem mas seus filhos vivem isso vivem sim ou não debaixo das nossas mãos os nossos filhos estão sendo torturados os nossos alunos estão sendo vilipendiados feridos janelas traumáticas estão controlando a autoestima e a autoimagem formando adultos que não tem um romance com a sua própria história mal resolvidos o que tem que mudar primeiro autoestima ou autoimagem parabéns erraram mas obrigado pela palavra é a autoimagem é a maneira como você se interpreta é a maneira como você se posiciona é a maneira como o teu eu se enxerga como autor da própria história que determina a maneira como você se sente a emoção ela se vincula a razão a emoção depende da interpretação há pessoas a vida inteira que querem ter uma autoestima a maneira de se sentir querem ter tranquilidade querem se sentir belas importantes proativas elas tentam mas chafurdam na lama do continuismo no cárcere da rotina se elas todos os dias aplicarem uma das técnicas que eu disse chamada de ceder duvidar criticar e determinar elas vão mudar a sua autoimagem vão ser autoras da sua própria história e consequentemente mudar a base da sua autoestima e vão entender que beleza está nos olhos de quem vê vocês acreditam nisso? então olhe para quem está do seu lado e diga você é uma pessoa linda maravilhosa beleza não pode ser vendida comprada ou equipada beleza está nos olhos de quem vê por favor todos os dias falem para os seus filhos se você tem filhos que não está matriculado aqui alguém tem filho que não está matriculado aqui nessa escola tem vários tem muitas cidades representadas por favor ensine os seus filhos o que as crianças e adolescentes aprenderão aqui beleza depende do eu como autor da própria história o eu como protetor da emoção o eu como gerenciador dos pensamentos o eu que aprende a contemplar o belo e não apenas admirar o belo contemplar é você se entregar atenta e embevecidamente o eu que expõe e não impõe as ideias o eu que trabalha perdas e frustrações o eu que é resiliente o eu que recicla as fobias que dá um choque do medo que faz o autodiálogo que coloca a luz da razão nesses vampiros que sugam o que nós temos de melhor no território da emoção assim teremos muito mais chances de produzir jovens com uma mente livre e uma emoção saudável muito obrigado por me ouvirem aplausos 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 aplausos